Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e hoje vamos te trazer a lista com os melhores filmes de ação original Netflix. Vamos colocar por ordem de lançamento para facilitar. E fica aí que você vai bugar com essa lista, cara. Vamos nessa! Bright. Em um mundo habitado por diferentes espécies, um policial humano e o seu parceiro Orc encontram um afeto que os colocam no centro de uma profecia guerra por território. Esse filme é de 2017 e tem aproximadamente duas horas de duração e tem classificação indicativa para maiores de 16 anos. Para ajudar sua esposa grávida, um enfermeiro se vê forçado a ajudar um criminoso ferido em uma corrida contra o tempo. E também contra policiais corruptos. Esse filme é de 2019 e tem aproximadamente uma hora e 30 minutos de duração. Ele também tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. Eu tenho spray de pimenta na bolsa. Eu tenho revólver na cintura. Que tipo de lava rápido é esse? Close. Quando a herdeira, sob a sua proteção, entra na mira de assassinos de aluguel, a guarda-costas Sam faz de tudo para salvá-la e ensiná-la a dar o troco da mesma moeda. Esse filme é de 2019 e tem uma hora e 30 minutos de duração e tem a classificação indicativa para maiores de 16 anos. Promise me. Emma! Eu promise. Esquadrão 6. Após fojar a própria morte, um bilionário monta uma equipe de profissionais internacionais para a ousada e sanguinária missão de derrubar um ditador cruel. Esse filme é de 2019 e tem um pouco mais de duas horas de duração. Ele tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. Polar Um assassino prestes a se aposentar precisa adiar sua boa vida quando seu chefe ganancioso envia um bando de matadores jovens e cruéis para exterminá-lo. Esse filme é de 2019 e tem aproximadamente duas horas de duração. E também ele tem classificação indicativa para maiores de 18 anos. Shaft Quando o filho que ele não conhecia aparece pedindo ajuda. O detetive da velha guarda John Shaft descobre que seu filho de peixinho nem sempre peixinho é. Esse filme é de 2019 e tem aproximadamente duas horas de duração. E ele tem a classificação indicativa para maiores de 16 anos. Como foi tão longe de ser orgulhoso? Troco em dobro Spencer, um ex-policial e ex-presidiário, e o aspirante a lutador Hunker, se unem para investigar uma conspiração ligada à morte de dois oficiais de Boston. Esse filme é de 2020 e tem aproximadamente duas horas de duração. Sua classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Em Bangladesh, o mercenário chamado Tyler Hake luta para sobreviver durante a missão para resgatar o filho de um chefão do crime. Que foi sequestrado por um grupo de terroristas rival. Esse filme é de 2020 e tem aproximadamente duas horas de duração. E tem classificação indicativa para maiores de 16 anos. Bala perdida, um mecânico condenado por roubo a uma joalheria, é retirado da prisão para ajudar melhor as viaturas da polícia. Porém, ele foi acusado de um assassinato que ele não cometeu, e precisa encontrar o carro que contém a única prova da sua inocência, a bala do crime. Esse filme é de 2019, mas a Netflix publicou ele em 2020, pois foi comprado para o seu catálogo. O longa tem uma hora e trinta de duração e tem classificação para maiores de 16 anos. The Old Guard Quatro guerreiros com o dom da imortalidade protegem a humanidade há séculos, mas seus misteriosos poderes viram alvo de ataque quando outra imortal entra em cena. Esse filme é de 2020, mas tem um pouco mais de duas horas de duração, e tem a classificação indicativa para maiores de 16 anos. Project Power Um ex-militar, uma adolescente e um policial colidem na cidade de Nova Orleans, enquanto procuram a fonte por trás de uma perigosa nova pílula, que concede superpoderes temporários aos usuários. Esse filme é de 2020, tem aproximadamente duas horas de duração, e tem classificação indicativa para maiores de 16 anos. E se você gostou de saber dessa lista, diz aí nos comentários, qual desse filme você já assistiu? Qual desse filme você ainda não assistiu? Diz aí, eu gostaria muito de saber, afinal, aqui é o único canal onde o internauta sempre tem razão. Algum desses filmes, eu já fiz análise aqui no canal, e vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Deixa a tua curtida aí para nos ajudar, se inscreve no canal se você for novato. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, e tchus! E aí